Olá, o repórter Justiça de hoje responde a uma pergunta. O que é cultura? Hábitos e costumes de um povo? Manifestação artística? O que é importante saber é que o acesso à cultura é um direito previsto na Constituição Federal. O jeito de falar, de vestir, de caminhar ou mesmo de comer, essas são algumas das características que têm a ver com a cultura do indivíduo. É o que dizem os estudiosos no assunto. Se você pegar o bebê humano, pegar vários outros bebês de outras espécies, o nosso é o mais frágil. Por quê? Porque a informação genética dele que permite ele sobreviver é a de menor quantidade. Ora, isso quando aquele bebê nasceu. Passou-se nove meses, ele já está começando a andar, ele já está fazendo gestos que se tornam entendíveis, ele já está balbuciando, talvez, palavras, e ele já está dominando a cena, fazendo com que a família se torne muito dependente dele. Isso é um milagre, não é? Como é que aquela figura absolutamente frágil se transformou nesse petardo ali, esperando explodir. Isso é um trabalho cultural. Isso é um trabalho da cultura. É a vida cotidiana dessa criança participando, ouvindo os pais, os irmãos, os amigos falarem, e ele captando e, aos poucos, participando dessa trama de sentidos que são compartilhados, que vai empoderar essa criança para que ela possa se tornar um agente humano de fato. Hábitos e costumes adquiridos por cada um de nós. No conceito da antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano, a cultura se refere a um grupo, a um povo, a um país, a pertencer a um conjunto de seres humanos, que podem ser torcedores de um time de futebol, uma categoria profissional, ou uma associação de moradores de um bairro. Mas ela também pode ser entendida sob outro ponto de vista. Mas seguirei, seguirei contando os dias longos e frios. Cultura no sentido mais específico, cultura feita por especialistas. Então você pensa a cultura do músico, a cultura, cultura enquanto arte, né? Então a produção artística do músico, a produção artística do ator, a produção artística do artista plástico. É, a produção artística do homem é uma das mais festejadas formas de cultura. Ela nos permite a contemplação do belo, a emoção, o conhecimento. A cultura ajuda a... Ajuda a melhorar caráter, ajuda você a abrir raciocínio, faz você pensar em coisas que você não pararia para pensar. É uma coisa que a gente fala na comédia, por exemplo, Sete Belas, é uma coisa que a gente tem muito. O nosso humor, o nosso texto, as nossas opiniões são formadas e acho que seja para qualquer pessoa, pelo repertório que você tem, né? Pelo repertório de vida, pelo repertório de leitura, pelo repertório de TV, pelo repertório de qualquer coisa. E acho que a cultura é um repertório imprescindível para formar pensamento, para criar pensamento, não necessariamente formar, para criar pensamento e principalmente para deixar a pessoa mais leve. Nietzsche estava certo. As pessoas sentem necessidade de se transportar para esse universo diante dos olhos. Essa forma de cultura, a arte, faz bem. O senhor acha que a cultura para o cidadão é indispensável? Ah, fundamental. No dia a dia, no preparo intelectual do cidadão e também para que nós possamos ter uma melhor educação do povo e o preparo das pessoas para assistirem exposições como essa e compreenderem melhor a importância de uma exposição como essa, Mestres do Renascimento, também aqui em Brasília. O Brasil recebe uma das mais belas e ricas coleções de arte da humanidade. São 57 obras-primas que representam um dos momentos mais importantes da arte italiana, o Renascimento. É importante admirar os quadros, ouvir uma boa música, assistir a um teatro, ler livros. Enriquece, a gente conhece outros mundos, né? Se aperfeiçoa na vivência mesmo, a gente consegue comparar como seria uma realidade diferente da nossa, né? Tanta coisa que acontece aí fora que a gente só descobre pela tela do cinema ou no teatro. Eu acho que ela faz parte, né? Ela contribui para a nossa evolução mesmo, né? E, enfim, tanto numa obra clássica como numa contemporânea, né? Faz sentido para você de uma maneira diferente. A lei brasileira assegura o direito à cultura. Está no artigo 215 da Constituição Federal. Além do acesso, o Estado precisa incentivar, valorizar as manifestações culturais, bem como proteger a cultura popular, indígena e afro-brasileira. A cultura como manifestação pode ser produzida de forma individual ou conjunta. Nas ciências sociais, nós chamamos isso de diferenças de níveis culturais, né? A cultura erudita diria a respeito da cultura dos especialistas, uma cultura que demanda uma formação, uma educação formal, né? É uma cultura individualizada, onde você individualiza o produtor. A cultura popular seria, então, a cultura anônima, a cultura da comunidade. Tem, sim, uma outra versão de cultura popular, ou seja, a cultura popular é aquela cultura produzida para as massas, cultura produzida pelos meios de comunicação de massa, cultura marcada pela produção profissionalizada, pelo dinheiro. Mas, para ser sincero, Alexandre, nenhum desses conceitos consegue ser muito precisos hoje. Eles todos se imbricam, se atravessam o tempo todo. As culturas popular e erudita cada vez mais se misturam. E essa junção pode resultar em uma bela manifestação artística. O humorista João Cláudio Moreno, imitador de Luiz Gonzaga, e a Orquestra Sinfônica de Teresina, no Piauí, fazem, nesse espetáculo, uma homenagem ao rei do Baião. É cultura brasileira pura. Eu já dancei, balancei, chamei do coquixerem, Mas o Baião tem um que que as outras danças não tem. Quem quiser é só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando Baião. Baião, Baião. E não perca no TV TST desta semana. Uma função complexa e desafiadora. Saiba quais as normas que regulamentam a profissão de diplomata, responsável por representar o país no exterior. Veja também o que patrões e empregados precisam saber sobre contrato de experiência. E no julgamento de destaque da semana, servidores aposentados do Estado de São Paulo recorrem à Justiça para ter o valor da aposentadoria reajustado. Tudo isso e muito mais. O programa Inédito vai ao ar na sexta-feira, ao meio-dia. Você não pode perder. Quem comercializa animais silvestres ou produtos feitos desses animais comete crime ambiental. É cadeia de seis meses a um ano, além de multa. Hoje, são mais de 600 espécies ameaçadas de extinção. Quem ama os animais não compra esses produtos. Vender produtos feitos de animais silvestres é crime, sim. Para democratizar o acesso à cultura, o governo federal instituiu o Vale Cultura, um crédito que a empresa vai poder oferecer aos funcionários. A gente explica agora como esse benefício vai chegar às mãos do trabalhador. A previsão é de que o Vale Cultura comece a chegar às mãos do trabalhador brasileiro a partir do segundo semestre do ano que vem. A Lei nº 12.761, de dezembro de 2012, criou o Programa de Cultura do Trabalhador. No artigo 3º está a previsão da criação do Vale Cultura, que vai ser disponibilizado no formato de um cartão de crédito, que deve mudar mesmo os hábitos culturais da população. Teatro, cinema eu acho caro, então eu vou menos em cinema, mas teatro, música, sempre. A emissão e a administração desses cartões vão ser feitas por bancos e instituições que hoje já operam com vales alimentação. 19 operadoras já foram autorizadas pelo governo federal a atuar no segmento, mas esse número ainda pode crescer. É importante fiscalizar. A taxa de administração cobrada por essas empresas não poderá ultrapassar os 6%, o que já é um bom negócio se confirmada a expectativa de giro financeiro do Vale Cultura. A estimativa é de que 42 milhões de trabalhadores com carteira assinada recebam o benefício. Eu acho muito interessante porque é uma forma das pessoas terem acesso às opções culturais na cidade, seja por meio de aquisição de livros, de vídeos, e com certeza melhore muito a formação cultural das pessoas de modo geral. É importante lembrar que o Vale Cultura só vai estar acessível àqueles que trabalham em empresas interessadas em aderir ao programa do Ministério da Cultura. 5 milhões de empresas estão aptas. Basta acessar o site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br.valecultura, clicar em credenciamento, e aí uma nova página do Seja Bem Vindo vai se abrir. Lá no rodapé está à esquerda a primeira opção do menu, Cadastrar Beneficiária, que é aquela empresa que vai oferecer o Vale aos funcionários. Clique, e aí a nova janela apresenta o formulário para cadastramento. É só preencher. O crédito para o trabalhador ir ao cinema, comprar um livro, pagar a mensalidade de um curso de dança, por exemplo, vai ser de 50 reais. Tinha que adequar os valores aqui em Brasília, que se a gente vai para Rio e São Paulo, o ingresso de teatro, de musicais lá é muito mais barato do que aqui em Brasília, né? A grande crítica é o valor de 50 reais não dá para nada. Mas espera aí, antes esse camarada não tinha nada. Agora ele tem 50 reais. Se isso der certo, é óbvio que isso vai crescer. Já foi uma grande conquista chegar nesse patamar. Então eu dou a ele a possibilidade de ter acesso à cultura. Seja com 10 reais, seja com 20 reais, seja com 50 reais. Gostaria muito que fosse 350, que fosse 500. Quem sabe um dia a gente chega lá. Está começando com 50. Nós também achamos que já tinha uma defasagem nesses 50 reais, mas que para começar, nós íamos começar desse jeito. Lembra do ticket alimentação? Eu brincava que era o ticket coxinha, não dava para almoçar, né? Depois o ticket alimentação foi adquirindo uma força maior e ficando mais robusto, né? Eu acredito que nós temos que fazer esse caminho, porque quando você trata de incentivo fiscal, você está tirando também de outras áreas, né? E eu acho muito correto tirar dessa forma, dar para a cultura, possibilitar quem ganha até 5 salários mínimos, principalmente. Mas eu entendo também que no governo sempre há uma dificuldade de abrir mão de receita, né? Então, eu acho que começar dessa forma, até nós poder... Nós temos que crescer. Nós temos... Quando a gente tiver um vulto que seja... O nosso possibilidade de incentivo está estourado já, e a gente não está podendo mais fazer porque estamos além, aí eu acho que a gente tem que sentar na fazenda e falar, olha, agora nós temos musculatura para pedir mais. Por enquanto, nós estamos começando. Ano que vem, eu acho que vai ter uma bela explosão no Vale Cultura. 2015, final de 2014, a gente já tem que começar a pensar um aumento. Para ter o crédito de 50 reais do Vale Cultura, o trabalhador terá descontos no salário. Para quem ganha até um salário mínimo, ou 678 reais, o desconto será de 1 real. Até dois salários mínimos, 2 reais. Até três salários, 3 reais. Entre 3 e 4, 4 reais. E até cinco salários, serão descontados 5 reais no contra-cheque do trabalhador. Para trabalhadores que ganham mais do que cinco salários, o desconto pode chegar a 90% do crédito de 50 reais, ou seja, em torno de uns 45 reais. Oferecer o Vale Cultura aos funcionários de uma empresa pode ser vantajoso. É o que diz este advogado tributarista. Ela vai poder pegar o custo dela, da aquisição dos créditos ou do vale, e aquilo ali para ela, a legislação permite que ela possa deduzir como uma despesa operacional do seu lucro real, ou seja, da base de cálculo da apuração dos seus impostos. E, além disso, além de ela poder usar isso como uma despesa operacional, ela também pode deduzir do imposto a ser pago no limite de até 1% do valor do imposto do total que ela iria pagar. Então, na verdade, trata-se de um incentivo fiscal interessante, porque ela vai estar utilizando-se de uma possibilidade tributária e, ao mesmo tempo, ela vai estar dando acesso cultural ou da cultura aos seus empregados. Então, acho que aí fecha um ciclo muito virtuoso no que se refere à ideia de se universalizar o acesso à cultura. O governo decidiu incluir empresas de outras modalidades, mas com incentivos diferentes. São pequenas empresas. Os pequenos têm sido a nossa grande surpresa, porque no lucro presumido e simples tem surgido muita empresa, tipo creche, não sei se a gente pode chamar empresa, mas creche com quatro funcionários, posada, outro dia uma oficina mecânica. Então, muito interessante o que está acontecendo. E é capaz, eu acredito, que, de repente, nós tenhamos o grande fluxo para o Vale Cultura de empresas que declaram no lucro presumido e simples. As empresas, é opcional, mas só podem aderir até 1% do seu lucro real. Como você está vendo, 1% do lucro real não é muito. Então, para não ficar um número diminuto de beneficiários, nós colocamos também o lucro presumido e o lucro simples da empresa. E sem incentivo fiscal, mas com uma coisa muito boa. Ele pode dar o cartão para o seu funcionário, 50 reais, e ele não tem nenhum encargo. É um gesto do empregador. Então, por exemplo, um salão de cabeleireiro, ele pode ter 10 funcionários, ele dá 50 reais para o seu funcionário. Isso é muito legal, porque, para o funcionário, ele vai ter muito desconto com esses 50 reais, também com o cartão. Você vai conhecer agora a opinião de especialistas, artistas e das famílias brasileiras a respeito desse crédito de 50 reais que vai ser oferecido ao trabalhador que ganha a partir de um salário mínimo. Esse benefício, para o trabalhador, traz para a cena cultural brasileira uma inversão da lógica que prevalecia até hoje. O público não escolhe o que assiste. É o empresário quem decide o que vai patrocinar. É o que diz o ator Murilo Grossi. Quem decide, na Lei Rouanet, o que é cultura, o que não é cultura, para quem que vai o dinheiro, é a empresa. Não é o cidadão, muito menos o ente cultural que está lá pedindo, pelo amor de Deus, para receber o dinheiro do patrocínio. Então, houve uma inversão de valores. E agora vem o Vale Cultura, que é a mesma lógica do Bolsa Família. Ou seja, eu dou um desconto para o empresário que se inscreveu no Vale Cultura, até 1% da arrecadação dele, eu dou esse desconto para que ele reverta isso para o seu funcionário. Para que o seu funcionário, seu José, dona Maria, dona Joana e seu João, decidam o que querem fazer com este Vale. Por mais que a gente divulgue, as pessoas, às vezes, não se sentem parte disso. Então, vai chegar na empresa dela, no ambiente de trabalho. Ela vai receber o seu Vale, ela vai pagar um percentual por ele, mas é mínimo, ínfimo, e ela vai ter acesso não só aos espetáculos, mas também a comprar um livro, um CD. E isso amplia o conhecimento, aquilo que a gente falou. Vai dar muitas possibilidades de sonhar. A atriz Amanda Oliveira Vieira, que faz cinema, teatro e videoclipes, acha importante abrir as portas da cultura para a população que hoje não tem acesso nenhum a ela. Para nós, atores, isso é importante, porque vai aumentar o nosso público no teatro. E vai aumentar o nosso público no teatro, não só das pessoas que estão acostumadas, que sempre participaram disso, mas das pessoas que nunca viram. Essas pessoas, elas dão um valor diferenciado para a arte, para a cultura. Por quê? Porque elas podem ter um espelho nisso. Elas podem começar a se desenvolver artisticamente e a se desenvolver como produtores culturais. Elas podem ter sonoplastas, iluminadores. Pode surgir muito mais coisa disso. Não é só um vale-cultura em si. É um leque de opções. E eu acho, sim, importante, muito importante esse vale-cultura. E a mudança que isso vai causar dentro das pessoas. Elas começarem... A concepção da pessoa vai ser outra. A partir do momento que ela for num museu, que ela for a um teatro, que ela for a um espetáculo de dança, que ela saia um pouquinho daquela rotina dela de só trabalhar e que ela tenha uma liberdade de expressão. Não pode ser um ato isolado. Ele tem que ser... Ele tem que ser... Ele tem que compor uma política. E uma política que articule, né? Cada vez de maneira mais abrangente, produção, circulação e facilidade de acesso. Não falei, disse uma das vacas, balançando a cabeça. O programa cultural dos filhos de Camila é simples, mas completo. Literatura infantil ali mesmo na livraria. E tem até as vozes dos personagens. A mãe é quase uma contadora de histórias profissional. Não é não, Camila? Sou. Você faz, imita as vozes e tudo. É, eu faço tudo. Você acha que a cultura é muito importante para a criança? Eu acho. Eu acho que... Eles precisam disso, sabe? Ficar só em casa, só na TV. Eu acho que limita muito, assim, né? A criatividade da criança, ela precisa. Esse universo de leitura é apenas um dos mundos que o casal Jorge e Camila apresenta toda a semana para os filhos Nina e Caio. Livraria sempre. E nem sempre a gente leva livro. A gente para, a gente olha, lê. É igual ir na biblioteca. A gente também vai em biblioteca, né? Lá pertinho de casa tem uma biblioteca. Quem anda sem criatividade para curtir a cultura e ao mesmo tempo se divertir com as crianças, precisa ouvir o que a Camila ensina. A gente costuma ir em museu, mesmo que não seja direcionado para a criança, mas só de levar lá, eles conhecem, né? A arte, eles olham. Às vezes eles ficam entediados, mas eles já criaram o hábito, eles acompanham a gente em tudo. Sempre tem festival de boneco do SESC, todo ano a gente vai. Quando tem a Mostra Zezito, que é de graça, é a semana toda. Tem muito teatro, muita coisa legal com palhaço. A gente vai todo ano. Tem coisa repetida, a gente até conhece já, né? Que repete muito, que as coisas de Brasília a gente conhece, porque a gente vem todo do FAQ, né? A gente vai atrás, a gente acaba conhecendo, né? A gente vai no parque fazer piquenique, né? Que também não gasta nada. E é divertido para as crianças. Jorge, o pai das crianças, também adora uma boa leitura. Ele conta que sempre acessa a internet em busca de programas culturais gratuitos. Tem um blog específico que a pessoa que monta um blog já conta tudo que vai ter de eventos gratuitos e não gratuitos. Então, assim, ali já tem um monte de informação reunida. Paula Saião é gerente do CCBB em Brasília. O Centro Cultural oferece o tempo todo opções com preços bem acessíveis e até gratuitos. A programação no CCBB, por exemplo, é quase toda gratuita, né? A gente só faz cinema, teatro, pagos, porque é uma questão até da gente conseguir controlar, né? Quantas pessoas vão vir à noite para aquele show, para aquela peça. Bem, a verdade é que com o Vale Cultura ou com uma boa pesquisa de acesso a programas gratuitos, o que vale a pena mesmo é não deixar de buscar a arte e o lazer que ela proporciona. Vejam cultura, vejam comédia, escutem música, leiam livros, escutem CDs, umas CDs bons, tá? Não quer comprar porcaria, não. Divirta-se. Acho que a cultura, sobretudo, é a diversão. Acabou. Mas a gente quer conhecer a sua opinião sobre os temas abordados aqui. Você pode sugerir assuntos para as reportagens. Mande um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. O Repórter Justiça volta na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto